Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui fazer um vídeo para lado especial. Quero falar com vocês hoje sobre o amor, mas não é o amor, não é amor de mãe para filho, nem filho para mãe, nem de amigo para amigo, nem amor ao próximo, que também é um sentimento muito nobre, muito grande, mas hoje quero falar com vocês do amor entre duas pessoas, marido e mulher, namorado e namorada, companheiro e companheira, enfim. Aqui no meu cantinho tem muitos casais, como eu não consigo lembrar o nome de todos, eu vou citar aqui dois casais para representar a todos eles. O primeiro é da minha amiga Clara Helena Souza, ela faz vídeos com o marido dela, ele sempre ajuda em todo o trabalho que ela faz, os dois fazem tudo juntos, às vezes ela faz uns vlogs sem eles, rotina, mas sempre quando ele está ele ajuda ela e ela inclusive outro dia fez um vídeo mostrando o trabalho dele. Eu acho muito linda a união dos dois, eles fazem live, eu não posso participar, mas às vezes eu vou lá dar uma olhadinha depois que passa, porque normalmente eu não posso participar. E eu acho muito bonito este casal, vou deixar o link dela aqui na descrição, você vai lá conhecer esse casal, vocês vão gostar. A Clara Helena, ela é muito fiel, sabe? Ela está sempre aqui e como eu vejo muito, 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 muito os vídeos dela, gosto muito, muito dela, adoro ver como o marido dela contribui, participa do trabalho, acho tão bonito, né? E o outro casal é a Isabela e o Agnel, que atualmente estão separados, ele está aqui em Portugal e ela está lá no Brasil, ou aí no Brasil, acho que é em Minas que ela mora, em Minas Gerais, ele veio na frente para resolver todas as coisas, como acontece com muitos casais, mas na hora dela aí teve o problema da pandemia e ela não pôde. Então, os dois estão vivendo assim, ele aqui, ela lá no Brasil, ou aí no Brasil, até as coisas se resolverem para ela vir. Eu vou deixar também a descrição, o link aqui na descrição do vídeo, para você ir lá conhecer essa história. Em breve ela virá embora, os dois vão se encontrar outra vez, vai ser muito emocionante, já tem dois anos quase que os dois estão assim nesta vida e vai ser muito emocionante esse encontro. Se você quiser ir lá no cantinho dela, conferir essa história, acompanhar este encontro, vai ser muito bacana, ok? Quero falar para você que está aí com o seu amor, seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua namorada, para vocês aproveitarem muito a felicidade de vocês, viverem esta felicidade, né? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, que os problemas estão bloqueando o amor entre os casais e isso é tão triste, né gente? Quero dizer para você, se você é feliz, cuida dessa felicidade, cuide do seu amor, o amor ele é como uma planta, você vai lá, joga semente ou planta budinho, você tem que cuidar, porque se você não cuidar, ele morre, né? Então, cuida do seu amor, cuida do seu marido, cuida da sua namorada, cuida da sua companheira, ou se você está aí tentando ser feliz, está buscando a sua felicidade e ainda não conseguiu ser feliz, vai atrás da sua felicidade, porque é muito gostoso ser feliz, a felicidade é um bem maior e a gente tem que fazer de tudo para alcançar essa felicidade, desde que a gente não prejudique a vida dos outros, né? A gente tem que fazer tudo para ser feliz, então faça aí a sua parte, o amor, o casamento, ele não é só o papel assinado, né? Hoje, mesmo quando você não assina papéis, juntar a roupa e ir morar com a pessoa, o amor, o casamento, ele é feito de partilha, de compreensão, de... a gente tem que ceder de vez em quando, né? De vez em quando às vezes, ah, Márcia, mas ele ouve umas músicas que eu não gosto, eu não gosto, não faz um esforço, finge que você gosta daquela música, pelo menos por um tempo, ele vai ficar feliz, porque você precisa participar também das coisas que ele gosta. Se você chegou hoje em casa, marido ou marido, marido ou companheiro, o namorado, não sei o quê, foi lá, ela fez um arroz, o arroz tá grudado, que se jogar na testa de um, ele cai pra trás, finge que você gostou do arroz, fala pra ela, nossa, meu bem, você temperou esse arroz com o quê? Tá tão gostoso, às vezes você tá ali fazendo a força pra mastigar o arroz, mas faça esse mimo pra ela, não é fingimento, é ser agradável, é ser compreensivo, entenderam? Cuide do amor, não perca o seu amor, porque não... é muito difícil encontrar um amor, gente, encontrar aquela pessoa que combina com você, que gosta das mesmas coisas que você gosta, sabe? Das coisas simples de, por exemplo, tocar, cantar juntos, né? Pegar o carro, sair pela estrada, ir pra uma cidadezinha, sentar numa praça, ficar ali sentado, vendo as pessoas passarem, tomar água de coco na estrada, chupar manga, às vezes a gente encontra, né, uns pés de manga assim, pros caminhos afora, parar o carro ali, sentar, chupar manga, coisa simples, o amor, ele não exige que você tenha dinheiro, que você tenha bens, o amor é feito de coisas simples, entendeu? É fácil ser feliz, é só a gente querer ser feliz. Eu quero desejar a todos os casais do meu cantinho, muitas felicidades, muitas felicidades, muito amor, muita sabedoria, compreensão, que vocês sejam muito felizes, é muito bom ser feliz, né? Não sei porquê, mas hoje eu senti no coração de vir aqui fazer este vídeo, né? Eu vi uma reportagem que agora, durante a pandemia, o número de feminicídios triplicou, tão triste, né, gente? É tão triste, é tão triste. Viva aí o seu amor, não deixe a felicidade escapar das suas mãos, cuide, não leve a sério as coisinhas bobas e corriqueiras, lute pra ser feliz, porque a felicidade é uma luta, tá bom? Eu vou tocar uma musiquinha aqui pra vocês. Eu gosto muito de músicas antigas, gente. Eu acho que as músicas antigas, elas falam muito de amor. Hoje também, elas falam, hoje também as músicas falam de amor, mas é de uma forma mais banal, né? Tá sendo assim, mais banalizado o amor através das músicas. Então, eu gosto muito das músicas antigas, as letras são assim, muito bonitas, faz muito sentido. Aí eu escolhi essa musiquinha aqui pra cantar pra vocês. Vocês já sabem, eu não sei cantar e nem tocar, é só mentideza. Tem uma pessoa lá no Brasil que me acompanha quando eu tô lá, que toca muito. Ele toca muito, mas eu não. Mas eu gosto, né? Eu gosto e quando a gente gosta, né? A gente vai teimando, né? Mas é uma música de Alain Aladim. Chama Dois Passarinhos, se você quiser procurar aí pra ouvir direitinho, ela conta a história do amor. Eu acho muito legal. Aí uma coisa, quando você ficar estressado ou estressada com o seu amor, com a sua namorada, esposa, companheira, sabe o que você faz? Lembra lá do começo, sabe? Quando teve a primeira troca de olhar, primeiro toque, primeiro beijo, a música que embalou o amor de vocês. Essas coisas ajudam a gente a entender e a compreender as coisas. A gente volta lá atrás, né? Quando o coração bateu forte, a primeira vez que a gente viu a pessoa, que a gente entendeu que aquela pessoa ia fazer parte da vida da gente. A gente queria, né? Que aquela pessoa fizesse parte da vida da gente. Um beijo muito carinhoso pra vocês, pra Clarinha com o esposo, pra Isabela e Agnel. Daqui a pouco vocês vão se encontrar. Ai, meu Deus! Vai ser tanto amor. A gente vai poder ver alguma coisa, não tudo, né? Vai ser tão gostoso, né? Então, não se esqueçam. Vamos lá no cantinho da minha amiga Clarinha e da Isabela. Ah, o cantinho da Isabela chama Esquadrão Família Baixa Renda. Tá bom, gente? Então, fica aí com essa musiquinha. Tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.